Saulo, duas semanas atrás tive um sonho lúcido com uma anã extremamente sexualizada. Já aconteceu isso com um gnomo comigo, que tentava me estuprar. O gnomo me estuprou, pior que eu gostei. Acordei até hoje com um desejo sexual abstruso pela minha esposa. O que é isso? Assédio sexual, Leone. É assim mesmo. É assédio, assédio. O problema do assédio sexual é exatamente isso aí. É que ele desgrama tudo e é bom. É exatamente isso, Humberto. É credo, que delícia. Galera do chat aí, uma onda. Cara, eu sei que vocês vão rir e já contei essa história algumas vezes, mas eu vou contar sério. É um negócio estranho, velho. Porque você não tá pensando nisso. Não naquele momento. Claro que você pode ter uma relatividade, nem caixa de buracada, enfim. Mas você tava fora do corpo lúcido, velho. Lúcido. Tava num local que tinha tipo uma... Era tipo uma garagem de uma casa, mas grande assim. Ia pro quintal assim. Eu tinha pousado naquele lugar. Por trás da casa parecia que tinha uma piscina, alguma coisa assim. E eu tava debaixo de um negócio que... Debaixo de uma parte que parecia que era pra chuva. Rapaz, veio um negócio. Eu vi pela clara evidência que eu tava de costas. Tava de frente pra parte que saía de costas pra piscina. Aquele negócio veio da piscina correndo aí na minha direção, velho. Era um negócio pequeno. Eu chamei de gnomo. Velho, ele encaixou, encostou nas minhas costas e encarcou, literalmente. Mas foi um negócio sexual. Velho, e o pior que é assim... Eu, pela clara evidência, ele vinha correndo. Ele era desse tamanho. E a parte estrutural genital dele era do mesmo tamanho dele. Ele vinha correndo e arrastando. E aí, eu tentei tirar, tentei tirar. Rapaz, eu voltei pro corpo que perdi totalmente o controle da situação. Quando acordei no corpo, com a sensação altamente sexualizada. Muito forte mesmo. O negócio... O cansado. Ao mesmo tempo, pensando na situação que aconteceu. Você fica até pensando assim, será que... Sei lá. Não. Mas essas coisas fora do corpo acontecem. E as pessoas não falam. Porque elas... Somente elas não falam. Mas quem sai do corpo acontece. Sempre isso. Basta estar voando. E às vezes o assédio é muito forte. Então você não consegue... Você fica pensativo e desarmonizado. O que se faz numa coisa dessas? Tenta fechar as portas. Tenta fechar as portas. Sempre. Tenta não deixar com que... Algumas ações. Alguns pensamentos. Você percebe que você até certo ponto... Mesmo que naquele momento... Você tenha alguma conectividade com a relatividade sexual. Então você abre. Todos nós temos. Mas você abre a aura para o acontecimento. O cara tem desejo. Você... Isso vai acontecer justamente pelo fato de que você tem corpo. E o corpo manifesta energia sexual. Que para os espíritos é impressionante. E ao mesmo tempo ele ainda tira você da experiência. E o pior depois... A parte que a galera ainda acha engraçada. Mas eu fui pesquisar, velho. Eu comecei a pesquisar assim. Espiritual. Dotado. Eu começava assim. Eu começava a pesquisar para ver se existia alguma coisa assim. Eu nunca tinha visto. Apareciam coisas horrorosas. Não digita isso. Mas para ver se existia. Aquilo era real, velho. Porque eu nunca tinha visto. Nem pensado num troço daquele. É um negócio bestial ali, aliás. É bizarro. Não é agradável de ter contato, não. É como fala a Jana Laena mil vezes. O pior é que a paz é horrorosa. Porque é ruim e é bom. Aí você volta confuso, perdido, cansado. E não querendo mais. Mas não entendendo também. A Erika fala aqui. Isso é incrível. Quando eu pedi ajuda no Centro Espírito, chamava de promisso. Daí fiquei sofrendo calada. Pois é. Quando eu falo sobre isso, tem um monte de gente. Porque eu conheço poucas pessoas que falam abertamente sobre essas questões sexuais no astral. Os ações. Freud? Freud tratava as pessoas por questões sexuais, meu amigo. Não estou dizendo que ele estava certo em todos os aspectos. Tanto que ele tem alguma discordância, às vezes, com Jung. Mas, velho, tem muita relação. E ela acontece tanto no estado inconsciente como fora do... Cara, você está inconsciente. É impressionante. O mundo é voltado às questões sexuais. As pessoas têm esse desejo. Ou se querem projetar dentro de uma questão que é totalmente extintiva. Totalmente extintiva. Por isso que é importante sempre se cuidar nesse aspecto. E tomar cuidado com as questões religiosas. As pessoas são muito travadas. Falam em lugares, coisas... Colocam... Veja, quantas coisas não botaram na mente da Erika aqui? Talvez passou uma vida inteira se sentindo culpada, errada, espiritualmente involuída. Não, eu sou um ser só... Ninguém faz isso, só eu não posso falar. Não tem ninguém... Horrível isso. Sendo que é um contexto que faz parte de uma... Porque deveria ser cuidado com carinho. Observar pelo lado espiritual. Desvincular. Que nem você pegar seu filho. Que passa por uma situação... Uma coisa e dá... Para com isso. Claro que é muito pior. Ele não tem defesa, velho. Você pega uma pessoa que é dentro de um centro espírita. E dá uma bronca dessa numa pessoa. A pessoa passa quanto tempo da sua vida traumatizada? Nunca mais vai falar sobre isso. Você tem uma conexão. A Erika fala assim... Estava quando eu estava lendo o livro Sexo e Obsessão. Fui levada no lugar onde tinha uma espécie de palanque. Um ser grande que queria me subjugar sexualmente. Fui salva pelo mentor. É preciso... A gente entra nas frequências às vezes, né? Às vezes você está na frequência por um motivo de tempo. Às vezes você entra nela até para conhecer. Para ver como é, né? Saber como funciona. Tem esse lado também. Ou cai lá. O mentor tem que te ajudar.